A genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, a forma como as características são repassadas de geração para geração. A evolução das espécies está relacionada diretamente com as mudanças na composição genética da população ao longo do tempo. Mas quais são os principais avanços nas pesquisas sobre genética? Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, professor. Também boa tarde a você que está aí curtindo o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Participe conosco do programa através do Instagram e do Twitter arroba Viva Voz Univale. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra Viva Voz Univale e também nos mande sugestões através do e-mail vivavoz949.com Isso mesmo. E para conversar com a gente sobre evolução e genética, nós convidamos o professor Luiz Eduardo Biso, que é biólogo, mestre e doutor em ciências. Professor Luiz Eduardo é docente no curso de ciências biológicas aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Obrigado, Lisa. Obrigado, Juni. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo. E a nossa intenção é entender um pouquinho mais desse universo tão interessante da genética. Para começar, a gente gostaria de te perguntar, o que é evolução no contexto biológico? É uma ótima pergunta, porque as pessoas costumam confundir, tratar o termo evolução. Então, a gente usa no nosso cotidiano o termo evolução como sendo um progresso. Então, quando a pessoa melhora, fala que está evoluindo. Então, no contexto cultural, a gente tem uma mudança, por exemplo, no que a gente considera como sendo a beleza ou nas expressões artísticas. Isso é bem diferente da mudança biológica. A mudança biológica é uma mudança na população, em uma população, a mudança genética nessa população. Então, na frequência de alguns genes nessa população. Então, necessariamente não é um avanço, não é um progresso, como você estava dizendo. Exatamente. Não necessariamente é um progresso. Não é para melhor ou para pior. É só mudou. Pode ser bom, pode ser ruim, não interessa. É que mudou. E quais são os avanços na genética atualmente? Está sendo feito pesquisa, estudo? É. A gente tem várias áreas que podem se abrir de avanços em genética. Então, a gente tem muita discussão em relação à questão de etnias, de raças, né? Se existem ou não existem. Então, um contexto genético disso. E a gente sabe que tem uma diferença cultural bem clara, mas e geneticamente? Como que isso ocorre? A história da evolução humana é uma área bastante estudada. E a gente tem também uma ênfase bastante médica, né? Voltada para a medicina personalizada. Então, como tentar obter fármacos, tratamentos voltados especificamente para aquela pessoa. A partir da sua constituição genética. Você vê qual que é, para ver como que ela vai reagir, o que é mais indicado. Está certo. Agora, eu acho que as pessoas que não são da área e que têm alguma informação sobre evolução e genética, vão sempre lembrar do Charles Darwin, né? Então, eu queria que você contasse para a gente, rapidamente, lógico, não é uma aula, né? Mas a gente gostaria muito de ter algum tipo de informação sobre essa teoria da evolução do Charles Darwin. O que é possível dizer? Sim, sim. Na verdade, sim. A questão da evolução, da mudança das espécies já era conhecida, né? Então, Lamarck, na história a gente sempre aprende Lamarck e Darwin. Então, Lamarck, ele já tinha proposto essa mudança, foi uma contribuição importante, mas o Darwin, a grande contribuição dele, não foi propor evolução, mas propor um mecanismo de evolução. Então, o livro dele, todo mundo chama, é a origem das espécies. Na verdade, o livro dele é a origem das espécies por meio da seleção natural. Então, ele propôs a seleção natural como sendo um mecanismo. Ele analisou populações e analisou agricultores, né? E, na verdade, ele tinha uma proximidade com criadores de pombos. E ele viu que eles conseguiam criar pombos com características bem diferentes. Então, tinha um pombo, por exemplo, que eles conseguiam criar, selecionar esse pombo, que é um pombo que ele só anda dando pirueta para trás. Ele não consegue andar para frente. É algo maluco, né? Que não existiria na natureza, mas que pela seleção do homem a gente consegue fazer. Isso está presente em tudo, né? Todos os vegetais que a gente come hoje foram selecionados pelo homem para ser maiores, mais carnudos, as folhas mais tenras, mais macias, os animais para produzir mais carne, mais leite. Então, tudo é por essa seleção. Quando Darwin publicou o livro dele, e, na verdade, junto com Wallace, outro pesquisador, isso, naquele momento, não foi visto com grande... Não foi nenhuma grande novidade. Ele não foi contestado por isso. A grande contestação dele veio dez anos depois, quando ele fez um outro livro, que aí ele colocou o homem na evolução. Então, as pessoas aceitavam bem a evolução dos animais e das plantas. Mas aí, quando ele pôs o homem ali no meio, o homem como sendo animal, como qualquer outro, aí complicou. Você estava falando sobre cada um tem uma genética, né? E tudo mais. Quais são... Nos filmes, principalmente de ficção científica, é apresentado muito esses conceitos de genética. Até onde é verdadeiro o que apresentam nesses filmes? Sim. A gente tem algumas coisas, por exemplo, que eles... Cessai tem muito isso, né? Ele vai lá, em uma hora ele já vê o perfil genético da pessoa, já faz... Não, isso demora dias. A perspectiva, com o tempo, é que a gente consiga ver isso bem rápido, né? Então, por exemplo, num teste, numa viatura policial, você já tenha todo o equipamento necessário para fazer uma identificação genética de uma pessoa. Qualquer coisa que você encontrar, você já poder fazer. Qualquer vestígio que você encontrar, conseguir fazer uma identificação. Mas, então, tem isso, tem a questão de modificações genéticas, né? Então, a gente vê lá os X-Men são mutantes, né? Mas são mutações que criam asas e poderes e tal, coisas que não existem na natureza. E a evolução, ela só ocorre com o que existe. A criação de coisas novas, na verdade, são modificações do que já existe. Então, uma asa, ela não surgiu do nada, ela surgiu de uma modificação de um membro. Uma pena é uma modificação de uma escama, tá? Sim. Muito bem. A gente vai ter que ir pausando esse programa para a gente ir absorvendo as informações. Bacana. Agora, professor Luiz, desde a descoberta do DNA e todos os estudos e pesquisas envolvendo essa descoberta, inclusive na medicina que você já mencionou, acabou trazendo também uma série de dilemas éticos, né? Para se lidar com tudo isso, né? O que pode e o que não pode neste momento? Quais são as regras e qual é a ética presente, dominante, nas pesquisas que envolvem DNA e genética em geral? A gente tem muito a questão, né, da transgenia, então, assim, de mudar geneticamente organismos. Então, algo bastante complicado. A gente tem, no fundo, a seleção artificial que nossos antepassados faziam era uma mudança genética. A gente estava mudando geneticamente esses organismos. Como assim, a seleção artificial? Por exemplo, criação de vacas, né, para a produção de leite. Certo. A gente sempre seleciona as vacas que produzem mais leite. A gente está indiretamente selecionando as vacas que têm genes para a produção maior de leite. Então, a gente está mudando o contexto genético dessa população. Mas aí a gente não está vendo. A questão é você pegar e inserir um gene numa vaca ou, e aí, mais complicado, em um humano. Então, a gente aceita bem fácil isso para a bactéria e para alguns animais. Mas aí, para o humano é complicado. Então, a gente tem hoje a produção de insulina, ela é feita de hormônio do crescimento, é feita em bactéria. Pegaram um gene de humano, colocaram numa bactéria e ela passa a produzir insulina. Aí, a gente purifica essa insulina e usa como medicamento. Isso é aceito tranquilamente. É fácil porque a gente está modificando uma bactéria para essa contribuição. Agora, a questão, a gente tem, por exemplo, no Brasil não é permitido você fazer a seleção de espermatozoides, espermatozoides, óvulos e de embriões. Em casos, somente se você tiver uma doença grave na família genética, aí você pode selecionar um embrião que não tem essa doença, mas só pode ver isso. Certo. Então, tem muitas mulheres hoje que vão para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos você pode saber como é os doadores, como são os doadores de óvulos e espermatozoides para escolher as características. Olha só. Aí, a gente já está entrando na ficção científica, que é a June. Aquela coisa, você quer um filho com um olho azul, loiro e tal, então, as mulheres que estão escolhendo estão indo para outros países. Aí, essas características... Porque no Brasil não pode. É legal a gente comentar que tem um gene que precisa ser dominante, né? Para o pai tem olho claro, a mãe tem olho escuro. Se a criança nasce com o olho escuro, o gene foi dominante. O que é um gene dominante, o que é um gene recessivo? Tá. Isso, a questão de ser dominante e ser recessivo, em termos simples, é a questão de todo mundo herda, vai herdar. Para cada gene, a gente herda duas cópias. Uma que veio do pai e outra que veio da mãe. Uma que veio no óvulo, outra que veio no espermatozoide. Então, todo mundo tem as duas cópias. Mas a gente tem... Então, o gene dominante é aquele que ele vai determinar a característica, independentemente do outro gene. Então, se você herdou da mãe ou do pai, que é aquele tipo, mesmo se tiver uma outra variante um pouquinho diferente, ele é que determina a característica. Então, ele é dominante. Mas os genes não são só dominantes e recessivos, tá? A relação entre eles pode ser diferente. Pode ser uma dominância incompleta, é intermediário, tem várias possibilidades. E ainda tem a questão de que, para muitas características, por exemplo, o olho, a gente tem mais de um gene determinando aquela característica. Então, para a cor do olho, a gente sabe que tem dois genes bem claramente definidos e deve ter algum outro gene que contribua, mas a gente não sabe o que é, qual é, tá? Então, normalmente a gente pensa na genética também como sendo voltado para características físicas. Ela só determina características físicas. Mas ela vai muito além disso. Ela pode determinar também, contribuir para determinar comportamentos. Olha só. Interessante. Então, é uma visão que as pessoas normalmente não têm. Ou seja, aspectos psicológicos podem ter referência aí. Sim, sim, pode ter. A gente tem que lembrar que sempre a característica, ela é determinada por uma interação entre o genótipo, que é a constituição genética da pessoa, e o ambiente. Então, você vê aqueles velhinhos, né, de 90 e poucos anos que fumam um maço de cigarro desde os oito. Como pode isso? Como que esse senhor não tem câncer de pulmão? Bem, ele deve... o ambiente dele é desfavorável. Então, a genética dele deve ser muito favorável. Ele deve ter uma proteção de algum modo, né? Pode ser vários modos diferentes. Deve ter alguma proteção. Nessa rápida conversa que a gente está tendo aqui com o professor Luiz Eduardo, a gente percebe a amplitude desse universo, né? Então, é claro... Genética. É, muita coisa. E, ao mesmo tempo, a gente fica muito fascinado com tudo isso e tenta perceber algumas possibilidades, né? Então, a gente já está falando aqui de algumas coisas e eu queria puxar para a gente focar um pouco melhor sobre a questão do DNA. Afinal, o que é o DNA? O DNA, ele é muito importante porque ele é a receita, ele é como se fosse um livro de receitas para as nossas proteínas. Então, todas as proteínas que a gente precisa para o corpo são feitas a partir do DNA. E, na biologia celular, a gente vê que para o funcionamento das células, praticamente todas as funções de uma célula são exercidas por proteínas. Então, se tem o caso da insulina, né? A insulina, ela é um hormônio, ela vai fazer uma... Ela vai transmitir informações pelo corpo para várias células. Então, ela foi feita a partir do DNA. Então, ele é importante porque ele é o livro de receita para as proteínas que vão fazer tudo nas nossas células. Então, todo o nosso corpo é comandado por proteínas feitas a partir do DNA. E só o DNA é passado de geração para geração. Só ele tem a capacidade de se replicar, de se duplicar. Por isso, então, a revolução... Por isso que é a unidade hereditária, né? A questão, a hereditariedade é focada no DNA. Existem algumas características também que podem ser passadas de mãe para filho. Teve um caso, por exemplo, na Segunda Guerra, né? Em alguns países poloneses, holandeses, eles passaram muita fome. Então, as mães que passaram fome, elas não vão... Isso não vai ser passado geneticamente. Não tem nenhuma informação genética quanto a isso, quanto a fome que a mãe passou. Certo. Só que, de algum modo, isso modificou o DNA delas, não diretamente, de modo indireto, tá? E aí, os filhos e netos dessas mulheres que passaram fome lá na guerra, na década de 40, até hoje, eles têm uma maior predisposição a doenças cardíacas, né? Que incrível. Neurológicas. Então, relacionado à fome que a mãe passou. Na verdade, aqui, não é o gene exatamente que é passado, mas é o modo de utilização desse gene. Hum, ok. Tá. Então, tá. Então, os genes, eles ligam e desligam, podem ser passados. Intervalinho para a gente poder absorver todas essas informações. Voltamos já, já a conversar com o professor Luiz Eduardo Bizo. O Viva Voz de hoje está recebendo o professor Luiz Eduardo Bizo. Isso mesmo, estamos falando sobre evolução, sobre genética, muita coisa, muita informação. Mas, professor Luiz, voltando para a questão, então, da medicina, DNA aplicado à medicina, de que maneira as coisas podem realmente ser um ganho para a saúde humana. Eu queria citar um caso que eu acho que é muito conhecido, da atriz Angelina Jolie, que fez alguns testes e resolveu, exatamente, evitar um possível câncer que ela teria no futuro. É, é bem interessante esse caso. O que você acha disso? Ele é muito ilustrativo para a gente. O que aconteceu, então? A Angelina Jolie, ela já tinha, a mãe e a avó dela tiveram câncer de mama e câncer de ovário. Tá? Então, ela já tinha casos histórico familiar desse tipo de câncer. E esses dois tipos de câncer são, grande parte dos casos, são causados por dois genes. Dois genes são os mais importantes. No caso da família dela, ainda, a mãe teve muito cedo. Quanto mais cedo o câncer, é uma evidência de que isso é genético. Ok. Então, ela tinha claramente essa indicação. E aí, ela fez o teste e viu que ela tem os alelos, né, que predispõem ao câncer. Então, ela viu que ela tinha uma probabilidade de desenvolver câncer de mama mais de 80% nos próximos 20 anos. Então, aí ela resolveu fazer, então, a mastectomia total. Tirar todo o tecido mamário, que é o tecido que pode desenvolver o câncer de mama. Então, a gente tem muito mais em mulher do que em homem, porque ela tem mais desse tecido do que o homem. Entendi. Então, você concorda? Você acha que é um uso adequado desses estudos para a saúde, para a medicina? É interessante que, assim, é um caso, a gente tem uma indicação clara para fazer isso. O problema é se todo mundo quiser fazer para todas as doenças. Se a gente ficar fazendo o teste, a gente já faz o teste do pezinho, né, que é bastante importante, um avanço muito importante para a saúde pública. Mas a gente tem, a gente poderia fazer testes para 50, 100 doenças nos próximos anos. E o que a gente ia encontrar? Todo mundo tem a predisposição para uma ou mais doenças. Então, todo mundo tem uma predisposição para uma, duas, três, quatro doenças. Imagina uma mãe com cinco filhos, sabendo que cada filho tem predisposição para quatro doenças iguais ou diferentes. Como que essa mãe vai conseguir sobreviver, né? Imagina. A agonia. Então, isso tem uma questão psicológica ali muito importante. Como que essas pessoas vão viver? Ela tem uma predisposição. Não quer dizer que ela vai desenvolver a doença. É só mais do que a média. E nós nos adaptamos, né, aos ambientes, conforme passa o tempo, nossas características vão mudando do ser humano. Então, o que pode acontecer com os seres humanos em relação às transformações genéticas naturais, sabe? Poluição, a gente sabe, né, que escalotas polares estão derretendo e tudo mais. Como que a gente vai se adaptar a essas coisas? Uma questão importante é a gente pensar que cada indivíduo, ele nasce e morre geneticamente igual, né? Então, você nasceu e morreu, a sua constituição genética não mudou. Mas o que pode mudar é a constituição genética da população. Então, alguns genes que são deletérios, a tendência deles é de serem perdidos. Então, o homem, na verdade, isso para todas as populações, né? Isso é a seleção natural. E o homem, na verdade, a influência dele é que ele está estagnando muito da evolução natural que acontecia. Então, a gente vai, a gente vai se ambientando, né, a diferentes locais. Então, se o frio de menos 10 graus seria um empecilho para a nossa sobrevivência, hoje não é. A gente tem casaco, a gente tem lareira, a gente faz de tudo e consegue sobreviver. Então, o homem, ele vai contornando isso. Várias questões médicas, né, fazem com que a gente consiga estagnar. Então, doenças que antes matavam muito na infância, hoje a mortalidade já está bem menor. A mortalidade infantil, em geral, é bem menor, também por essas doenças. Então, a gente vai estagnando essa evolução biológica, tá? Por outro lado, a gente tem também uma evolução biológica que está acontecendo o tempo todo, que é a miscigenação. Então, até algumas décadas, centenas de anos atrás, a gente tinha várias populações bem separadas. E o processo que a gente tem hoje cada vez mais é a miscigenação. Então, pessoas indo de um lado para o outro, tendo filhos. Então, o que a gente dizia há 100 anos, do que eram os índios brasileiros há 100 anos, não são os índios brasileiros de hoje, porque a miscigenação já é muito maior. Interessante. Eu acredito que isso seja tema da sua disciplina, né? Também. Que é genética de populações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a abordagem principal. Fala um pouquinho da disciplina, professor. A disciplina faz parte, então, do curso de ciências biológicas, né? E ela é uma disciplina voltada para a gente analisar como são as populações, como que as frequências dos genes mudam nas populações e o efeito que isso pode ter. Então, tem um contexto, tanto a questão humana, né? Então, de como isso aconteceu historicamente, de como foi as mudanças na população humana, como que as populações foram se separando e depois elas vão, agora estão se miscigenando, né? Se misturando. A questão da formação das espécies. Então, como se formam novas espécies? É populacional. As populações se separam e depois não voltam a se encontrar. Elas não... Ou então, quando se encontram, eles não se cruzam mais, por várias razões, né? E tem também a questão de conservação. Então, você conservar algumas populações, algumas espécies. A gente vai ver lá o trabalho que se tem, por exemplo, com o mico-leão-dourado, né? Ou então, com a arinha azul. A gente tem aqui os... Por exemplo, a gente tem uma população de botos, né? Ali na... Ali em Joinville, na Bahia, da Babitonga. Então, é uma população que está muito ameaçada. São poucos indivíduos. Será que isso é viável ainda a longo prazo? Será que a gente consegue manter, né? Então, é nesse sentido. A questão é uma análise histórica de populações e ver os efeitos dos processos evolutivos. Então, a gente tem o Darwin, a grande contribuição dele foi propor um processo, a seleção natural. Mas hoje a gente sabe que existem outros processos também que são importantes. Quais seriam, né? Um desses outros processos estudados dentro da evolução? A gente tem outros processos. A gente tem a migração. Então, esse fluxo de pessoas, né? De indivíduos entre populações vai misturar essas populações. A gente tem a deriva genética. Então, essa deriva é para a gente imaginar um barco a deriva. Então, com o passar das gerações, as frequências dos genes aumentam ou diminuem. E não é porque é melhor, porque aquele gene é melhor ou é pior. Mas muda ao acaso. Então, tem vários casos que isso acontece, né? Então, tem também... Não é fator evolutivo, mas a gente tem... Desculpa. A gente tem a mutação como fator evolutivo importante, né? Então, gerar novos alelos, novas variantes genéticas, tá? Então, às vezes, a gente acha que isso vai ser sempre para o bem, mas não. Grande parte das mutações é para o mal. E se a gente pensar, analisar, cada pessoa tem, em média, seis mutações novas. Seis mutações que não tinha nos seus pais. Na hora de gerar os gametas, gerar o óvulo espermatozoide, aconteceu ao acaso essas mutações. E a gente tem, e a gente convive com isso. Grande parte das mutações não tem efeito nenhum. Olha só. Interessantíssimo. Ele falando, me lembrei da entrevista que foi concedida pelo secretário da Saúde agora há pouco. E ele mencionava o mosquito Aedes aegypti. Ele usou o termo, ele está evoluindo. Porque antes ele voava baixo, agora ele está voando alto, ele está chegando em outros lugares. E antes era um tipo, agora são quatro. São quatro tipos. Exatamente, a gente tem essa, e aí é uma evolução biológica mesmo, né? Ele está mudando porque a gente tem pressões. Então, a gente fala, o mosquito está mudando, a gente vê, por exemplo, na... Fala muito a questão da pesca. Ah, tem que ter um determinado tamanho. Ele precisa ser maior que tal tamanho. Muito bom. Só que a gente está selecionando para os menores. Quem é menor não é pescado, tem mais filho. Então, hoje a gente tem peixes adultos que são pequenos. É melhor ser pequeno porque ninguém me pega. Exatamente, eu não sou pescado, né? Olha, que interessante. Então, a gente tem essa mudança. E a mesma coisa acontece com o mosquito. Então, no mosquito também, a gente vai exercendo pressões nele e ele vai se mudando. Então, se antes ele só vivia num certo ambiente, ele vai começar a... Essas variantes que conseguem sobreviver, que surgem ao acaso por mutação, que conseguem sobreviver em outros ambientes, são favorecidas porque elas não são combatidas. Então, faz parte, é sempre essa corrida. E a gente está sempre correndo atrás da evolução para entender tudo isso. Professor, obrigada por nos ajudar um pouquinho a entender desse universo. A gente agradece a sua participação. Nós conversamos com o professor Luiz Eduardo Biso, do curso de Ciências Biológicas. Do curso de Ciências Biológicas. O Viva vai ficando por aqui. Nós nos encontramos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.